E aí galera, aqui é o Leo e seja bem-vindo a mais um vídeo de Assassin's Creed Valhalla Galera, hoje eu vou mostrar pra vocês a localização do escudo mais procurado do game galera E você nem precisa estar muito forte pra pegar ele, tá? Mas antes, já se inscreve, ativa o sininho pra você receber as melhores dicas aqui do canal Deixa seu like e já compartilha esse vídeo pra ajudar, hein? Galera, bora lá então pra localização desse escudo aí Bom galera, tá bem aqui nesse ponto, ó Em Saropshire, eu acho que é isso mesmo galera Eu acho que é assim que pronuncia, né? Bem nesse ponto aqui galera, próximo aí a pedreira de Dunstone Caso você esteja aqui no assentamento em Messia, né? Tá bem próximo aqui, ó Então dá pra você pegar esse escudo aí até no início aí do game, tá? Bom galera, bora lá então, vamos pegar esse escudo aí Galera, como eu falei, caso você não esteja aí muito forte, tá? Você só tem que tomar cuidado aí que tem muitos inimigos fortes aqui, tá? Se me virem, não vai ser bonito Então fica aí o aviso galera Toma bastante cuidado aí com os inimigos aqui, tá bom? Toma bastante Beleza, eliminar, eliminar pelo menos esse, né? Só pra não dar problema aí Bom galera, ficou bem nesse ponto aqui, ó E vocês podem ver que tem inimigo bem próximo lá, né galera? Mas não tem problema não, beleza? É só você não chamar muita atenção, né? E aí galera, esse squad já vem direto por aqui, ó Chegando aqui galera, eles não entram aqui, não sei porquê, viu? Aí chegou aqui galera, vocês podem mergulhar, tá? É só mergulhar Aí galera, já achamos o escudo, ó Falei com vocês, é bem fácil e rápido, ó Peraí Eivor, desce aí cara Peraí galera, deixa eu só descer aqui, mano Beleza, aproveita aí pra coletar aqui, ó Tudo que tiver próximo Beleza, titânio aí, achamos até titânio aqui galera Muito bom Bom, pegar o escudo aqui então É galera, escudo de sarcófago É escudo pesado galera Então muito bom pegar ele, hein? Pensa você no início aí já com esse escudo aí brabo, hein? Bom galera, vamos sair daqui Eu mostro pra vocês esse escudo aí em detalhes, tá? Lembrando, se você é novo aqui, já se inscreve e ativa o sininho Vai ter muito mais vídeo aí no canal, hein? Não se esqueça, tá? Deixa o sininho sempre ativo aí, beleza? Bom galera, chegando aqui, na hora de sair Perna pra quem tem, hein? Pode correr, véi Galera, é melhor sair fora daqui, véi Caraca, véi Galera, é... Tem alguns também tesouros aqui pra você pegar, tá? É... Minha intenção era mais mostrar a localização do escudo, tá? Mas caso vocês queiram pegar esses tesouros aqui, tá bom? Tá bem próximo aqui, beleza? Bom galera, vamos caçar só um local seguro aqui pra eu mostrar pra vocês o escudo, tá? Ah, tá aqui ó, escudo de sarcófago Aí galera, é... Ataque 76, velocidade 26, bloqueio 81, atordoamento 80, chance de crit 42 e peso 19, galera Essa tábua pesada já selou o túmulo de um jovem rei mestre, agora protege os vivos, contanto que seu portador tenha vontade de sobreviver A vantagem dele, galera, é o seguinte A paragem tem chance de criar um pequeno incêndio ao seu redor Então é bem interessante, hein galera? Chance 33%, tempo de espera 30 segundos Mais um espaço pra runa, galera Então aí, escudo bem interessante pra você pegar, hein? Lembrando aí que tá no primeiro nível ainda, né galera? Quando você... É... Evoluir ele, levar ele ao nível máximo, tá? O escudo vai ficar bravo, galera Então recomendo muito que você pegue esse escudo aí, beleza? Bom, galera, vamos ver aqui os detalhes, né? Mais próximo Bem interessante o escudo Bacana, velho Já gostei, viu galera? Se você gostou também, já deixa o seu like aí Compartilha esse vídeo aí pra ajudar, hein? Bom, galera, o vídeo é esse aí Espero que vocês tenham gostado, tá? Valeu Muito obrigado, galera É nóis Até a próxima E... Fui! Tchau 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 Tchau